Onde você guarda o seu racismo? Eu acho que eu guardo meu racismo principalmente com a classe nordestina. A gente nunca sabe onde guarda, a gente descobre ele em determinadas situações. Procuro, se eu não conseguir tirar de todo, eu procuro esconder para que ele nunca venha à toa. Fica aqui, né? Cabecinho. Não guarde o seu racismo. Jogue fora.